Sonhos, 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 sonhos. E hoje eu vou falar de sonhos que eu tive por conta de teorias da conspiração. É um lance que eu curto, mas que eu sei ponderar. Eu sempre tive muito esses sonhos que eu tava fugindo, fugindo principalmente dos iluminatis. E nesses sonhos, mano, acontece muita parada doida que parece tão real, mas eu sei que não é real, tá ligado? Já tive sonho que eu tava me escondendo na casa antiga que eu morava, num quartinho que dava pra lugar nenhum, que era uma escada que dava pra lugar nenhum, que eu tava me escondendo lá e empurrava o armário pra lá pra me esconder melhor. Já tive sonho que eu tava fugindo deles. E eu tive esse sonho que foi muito piração. Tava rolando mó guerra e eles tavam toda caçando geral, caçando cristão. Tava mó guerra e eles iam lançar umas bombas no Brasil. E eu e minha família fugindo, fugindo igual louco, pra tentar fugir dessas bombas, pra tentar se esconder em algum lugar. E chegava esse cara de avião que veio pra ajudar nós. E o avião todo velho, estraçalhado, caindo aos pedaços. E a gente entrou no avião dele e conseguiu fugir. E dentro do avião dele, a gente conseguia ver os caça em volta, jogando bomba nuclear no Brasil. E era uma par de avião jogando bomba aqui. E tipo, no lance do avião tinha umas baratas desenhadas, porque só barata sobrevive a bomba nuclear. E eles eram essas baratas, os iluminatis, no caso. E a gente conseguia fugir. Aí depois de um tempo no sonho, a gente voltava e tinha um cara, tipo Martin Luther King, reconstruindo o Brasil, tá ligado? Só que era parecido com ele, só que não era ele. E tava reconstruindo o Brasil, tava reconstruindo os prédios. Só que não ele sozinho, tipo, era uma ideia que tava surgindo ali de reconstrução de um lugar que a gente, mesmo que fosse bombardeado, ia se tornar mais poderoso. Pique isso. Esse foi o sonho. E eu tenho esses sonhos direto que eu tô fugindo de iluminati. Se você é assim como eu, curte sonhos, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho